Fala galera, estamos de volta com as builds da Season 4 do Smite, o char dessa vez é o Camazotes. Vamos para as habilidades do Camazotes. Absorver Essência O Camazote tem um bônus de vampirismo passivo. Além disso, sempre que um deus morre, ele deixa uma poça de essência aonde foi abatido. Camazote pode ficar nessa poça para absorvê-la, recuperando sua vida e mana. Se Camazote estiver fora de combate, ele sorve mais rapidamente. Tem até 2% de HP Max, 2% de mana, tics por poça 10% e 5% de roubo de vida e cura aumentada. Uma passiva bem interessante. E vai ter também o grito. O Camazote emite um grito emanando uma onda sonar em uma linha, atravessando o Lacaios e causando dano. Se esse grito acertar um deus, a onda de som ecoará. Se Camazote pegar o eco, ele mantém a visão desse deus nos próximos 15 segundos e ganha poder bônus. Assistiu dá 270 de poder de dano, mais 70% do seu poder físico e bônus de eco de 40 de poder. Morcegos vampíricos, Camazote comanda uma onda de morcegos que atacam um único alvo, causando dano em 30% de lentidão e trazendo vida de volta. Se o alvo for um bônus da selva, ele ficará marcado e Camazote receberá um bônus estocável de vampirismo por 210 segundos em adição à vida. Monstros já marcados por essa habilidade não darão a Camazote outro estoque de vampirismo. 420 de dano, mais 130% do seu poder, vai dar um dano bem alto, vai aumentar a cura de 20% mais 100% do seu poder físico, vai dar bastante de cura e o bônus por estoque de 3% de aumento de cura e roubo de vida. Estoque máximo de 3. Devorar, Camazote salta para frente, causando dano e curando-se para cada inimigo atingido. Cura por ar certo, vai ser de 55% mais 25% do seu poder físico, vai bater fácil aí 100 e pouco de cura, viu? Vai dar um dano de 320 mais 75% do seu poder físico, mas a distância não é muito grande, então não vai ser tão tranquilo assim de pegar o cara. A ult dele, é meio complicadinha de acertar, mas se acertar vai pegar bastante dano. Camazote voa pelo ar nos próximos 4 segundos, enquanto voa ele pode dar um rasante e causar dano. Ele pode fazer isso 3 vezes, pousando na terceira, atingindo mais de um deus no rasante e causar dano adicional, além do primeiro. Então vai ser 300 mais 40% do seu poder físico, mais 10% por deus. E vamos para os itens que a gente selecionou para o Camazote, nós selecionamos a Tab de Ninja, Forja de Sangue, Transcedência, Colera de Jotun, Escudo do Vazio. Opa, desculpa, Colera de Jotun não, vai gerar tudo vazio. Arautos da Morte e Malícia, porque a gente escolheu essa build a bota por causa da cadência. Forja de Sangue, é um dos itens que dá mais poder físico e ainda vai te dar roubo e o escudo se você matar algum deus. Transcedência, dá muito poder físico e isso vai ser muito importante para o Camazote. Escudo do Vazio, vai te dar proteção, vai reduzir a proteção do inimigo. E ainda vai te dar poder físico, é como se ele estivesse te dando aí 50% de poder físico, porque ele está diminuindo em 20% a defesa do inimigo. Arauto da Morte vai te dar poder físico e chance de acerto crítico, além disso, seu crítico vai aumentar em 40%, vai bater muito. Malícia vai dar um hit adicional de 75% do seu poder físico ao longo de 3 segundos no oponente. Acertos críticos posteriores renovarão este efeito. Bom, vamos testar, vamos ver o quanto bate esse bichinho feio e já adianto que ele bate demais, demais mesmo. Muito dano. Inclusive, eu vou tentar jogar mais vezes para o Camazote, joguei pouquíssimas vezes com ele. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Olha como bate forte, se você der a primeira skill que está em você, aumenta mais ainda, vai para 1019, mas sem o defeito da malícia. Vamos lá, estocar nossa transcendência. Se a gente ficar aqui em cima, fica recuperando a vida. Vamos lá. 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 E a última? E a última? Snipe um inimigo! Lá para a glória! Não se preocupe! Não se preocupe! TRIPLE KILL Bom, afinal das contas vamos ter 362 de poder físico Eu acho que tá com um bônus ali ainda Da skill, deixa eu ver Sim, isso mesmo, é 322 na verdade E o dano vai ser Bem alto Isso tem que ter muita coisa Tem que ter 5% de presença de 62 Não tem muita coisa Serão 15 segundos Dá pra você ficar quase super ativo Com esse primeiro skill aí Olha lá Renovei É isso aí galera Não tem muito segredo no camazote É isso aí, valeu E até a próxima Obrigada Obrigado.